Olá, Edilene Souza da Silva, agora assessora especial de apoio parlamentar. O seu salário até maio era de R$ 2.871,00 por mês, quando na realidade o seu salário base era para ser de R$ 2.219,00. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, o seu salário base saltou para R$ 3.908,00. A senhora teve um aumento de 36% se comparado ao seu salário de maio. Bruto. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara, que enganaram o Ministério Público e nos fizeram de idiotas. Diga isso à sua família. Tem coragem? E eu acredito que não.